Mas ele aconteceu e foi visto a olho nu aqui em Goiás e em grande parte do país. O primeiro fenômeno astronômico do ano, como é conhecida popularmente, lua de sangue. O eclipse total começou por volta de duas horas da manhã e encheu o céu de beleza com imagem encantadora. Quem não perdeu foi essa galera aí, que faz parte do clube de astronomia Gangstar Team, Goiânia. Foram horas observando a super lua, o momento esperado desde o último eclipse total em 2017, que foi visto parcialmente no Brasil. Olha, até que o eclipse acabe, eles ficam assim, ligados a todo instante, nos momentos em que a lua agora já vai perdendo aquele canto que já começou há algumas horas. É um privilégio emocionante, quem é apreciador da arte, da astronomia em si, quem é amante da lua, é sensacional. Não tem nem palavras. Tem outra jovem aqui ao lado. Você tem quantos anos? Eu tenho 17. E você começou quando? Ah, eu quero observar os planetas. Ah, desde... a gente vai crescendo, a gente vai tendo uma curiosidade pelo universo, pelo mundo em si, e a gente vai despertando essa curiosidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau.